Essa é pra você, meu parceiro Lietz Olha só! Eu tô me sofrendo e se parei recentemente De paixão eu tô doendo, sério é que você me tem Vizinho tô reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Vizinho tô reclamando do álcool, o som do carro não parou Mas já muda que eu vou pagar, mas se com ela não mudar Sofrimento é matão, coração em pedaço Me entenda por favor, o meu amor me deixou Vizinho tô! Vizinho tô! Eu tô doendo, sério é que você me tem Vizinho tô reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Vizinho tô reclamando do álcool, o som do carro não parou Mas já muda que eu vou pagar, mas se com ela não mudar Sofrimento é matão, coração em pedaço Me entenda por favor, o meu amor me deixou Vizinho tô reclamando do barulho do meu som